Passou o tempo todo mexidando Tirou o corpo fora na hora da Passou o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passou o tempo todo me espaçando E depois me diz que sim que lhe Não há tempo mais, vou dar uma hora E desse jeito a cabeça vou perder Se provocar vai ter que amar Não sou brinquedo, você viu no sorrio Se provocar, você vai gostar Tente desvendar o seu segredo Se provocar vai ter que amar Não sou brinquedo, você viu no sorrio Se provocar, você vai gostar Tente desvendar o seu segredo Passou o tempo todo, meu Deus Tiro o corpo fora da hora que passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo me espalhando E depois me risco sem querer Não aguento mais voltar de fora Eu não decidi com a cabeça, vou perder Se provocar, vai ter que amar Sou brinquedo, posso que eu chamei Se provocar, vai gostar Tente desventar o meu segredo Se provocar, vai ter que amar Sou brinquedo, posso que eu chamei Se provocar, vai gostar Tente desventar o meu segredo Passa o tempo todo me sentando Tiro o corpo fora da hora que passa Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo me espalhando E depois me dispo sem querer Não aguento mais voltar de fora E assim chegou a cabeça, vou perder Se provocar, vai ter que amar E me desventar o seu segredo Se provocar, vai ter que amar Sou brinquedo, vai ter que amar Sou brinquedo, posso que eu chamei Se provocar, vai gostar Tente desventar o meu segredo Se provocar, vai ter que amar Sou brinquedo, posso que eu chamei Se provocar, vai gostar Deu de desventar o meu segredo Se provocar vai ter que amar Sou um rinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sou que vai gostar Deu de desventar o meu segredo Se provocar vai ter que amar Sou um rinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sou que vai gostar Deu de desventar o meu segredo Se provocar vai ter que amar Sou um rinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sou que vai gostar Deu de desventar o meu segredo Deu de desventar o meu segredo Amoratória